Faziada, voltamos aqui na saga do Luva de Pedreiro, sim, essa saga que está faz 12 mil anos aí já eu jogando Mas, é, provavelmente, é, né, tem um FIFA 23 agora que eu vou ver se eu compro aí pra fazer umas gameplays pra vocês Mas tamo aí, Luva de Pedreiro, casa grande A Luva tá evoluído, mas o futebol dele já tá com 26 Mano, já tá com 26 anos, cara, eu comecei com ele meio velho, mano, só que agora, se liga, ele tá com 86 de geral, meu irmão Eu pego, é, é, todo jogo é hat-trick agora Luva do lado de Torres de Rangue, ali tem, eu tenho Stagg Vamos ver, vamos ver, casa grande Não dá pra tirar prece, como é que fala, não dá pra tirar previsão antes do jogo Tem que ver como é que ele tá sentindo a perna, tem que ver como é que ele tá pisando o gramado Tem toda essa, tem toda essa parte aí também que é, que é perigoso Às vezes o jogador fica muito tempo parado Luva de Pedreiro falou que se aposentava no Instagram Olha lá, aquecimento de virilha, aquela coisa gostosa Aquele aquecimento de virilha gostoso E vai Larabola, amigo Agora mais do que nunca Olha lá Olha lá Olha lá eles Olha lá eles, casa grande La Liga começando São perigosos Gostoso, tava com saudade de jogar com o Luva Ó, ó Como é que ele joga Ó Olha como é que ele joga Já gostei porque ele começou sentindo legal E ó, ó Aqui é com ele Aqui já chama na perna boa Que já bota pra gingar Luva Carregou Botou na perna boa Pra bater lá dentro Quem sabe que golaço Já trabe Pra fora Que isso Quase um golaço Primeiro lance, meu irmão Já botei quase a bola na gaveta Deixa o like aí, rapaziada Estou esquecendo de pedir o like E ó E ó E ó como é que ele gira Já vai bater pro gol A batida Defendeu Começa um bombardeio Meu amigo Começa um bombardeio Começa agora Teste pra cardíaco Meu parceiro Agora é teste pra cardíaco Meu parceiro Joga limpo Joga sério Afasta dali Ali que o perigo mora Aí que são perigosos Aí que são perigosos Aí que o perigo mora Aí que são perigosos São perigosos Já vinha falando que Tem ali o O De La Perra Tem ali também o Conoplianca Tem ali o Sidinovich Tem ali o Fedorovich São jogadores de uma habilidade Casagrani E jogam nisso aí Jogam na triangulação Aí que o perigo vem Menossal de Fatima Tem que tirar 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 Hashtag Ninguém defendeu Minha Nossa Senhora De Fatima A Tersteg Chega na hora certa Bora Luva Essa bola vai chegar agora Minha Nossa Senhora De Fatima Agora joga na frente Agora joga na frente Agora joga na frente Agora joga na frente Vambora garoto Vambora garoto Vambora garoto Vambora garoto Goal 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 Pro fundo do goal 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 easy Goal easy Goal easy Goal easy Não foi um goal estranho não Agora vem Agora aí com o perigo mano Agora que é capricho Que eu quero ver Agora é aí que eu quero ver Aí que eu quero ver Quando ele joga na frente É aí que eu quero ver Aí que eu quero ver Agora eu quero ver Quem para ele Pra lá Bola batida Bem bateu bonito Coisa bonita Ver o Luva voltando A jogar bem Gosto de ver Quando o Luva tá assim Tá voltando a jogar bem Tá voltando a botar O futebol em dia né O jogador quando quer Bota a bola Bola perigosa aí Bola perigosa aí Eu vim falando Bola aí é perigosa E ó São perigosos Vem chegando agora a Luva Carrega Aí que o perigo mora amigo Aí que o perigo mora Ó habilidade Ó habilidade dele Ó habilidade Aí tem habilidade Zinga Também não toca a bola por nada O técnico já deu Um sermão no Luva Falando que ele acha Que joga Joga Bola vai sobrar Tocou pro meio Que assistência Nossa que passe Falar que eu sou fome Agora é brincadeira Que passe que eu botei Botei na cara pro maluco Bota daqui Bota daqui Vem Ei 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 Aí que o perigo mora Casa grande Aí que o perigo mora Aí que o perigo mora Casa grande Casa grande Casa grande Aí que o perigo mora Olha aí o Luva Torcendo todo mundo Pra bater Que chute Tipá Ó o Chaves aí Meu irmão Ó o Chaves Ó o Chaves Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o Arrasco? Que tiro foi esse? Aí que o perigo mora Amigo Aí que eu vim falando Que são perigosos Ó o Luv Henrique Ganso Trabalhando Olha que ele bota essa bola aí Ó Aí Luv Henrique Ganso E o Barcelona faz mais um gol Pro fundo do gol Por todos os ângulos Pra você Botou lá dentro Ó Ó Ó Ó Ó Ó a graça A graça A graça A graça A graça dele A bola chega Chega no pé de quem sabe Chega no pé de quem sabe Impedido? Que isso? Que isso? Tão roubando aí Tão roubando aí Tão roubando aí Gosto de ver Quando o Luva Começa a jogar Desse jeito Tá? Gosto de ver Luva Gosto de ver Você jogar Tá? Gosto Gosto de ver É lindo ver ele jogar É lindo Eu gosto Eu gosto Que retardado Essa joga Bola que vem agora Essa viola No meu peito Mano Olha a perigo Casa Grande É tudo Casa Grande Eu não sei se eu já não teria Que ter comprado o FIFA 23 Vou ver quanto que tá Mano Se já saiu Como é que tá Porque eu já era Pra me ter comprado Vamos Passa alguém Passa alguém Passa Receba Ah Impedimento O que Juizão? Impedimento Você não tem vergonha Nessa cara O que tá faltando É vergonha Nessa tua cara aí Tá pitando tudo De qualquer jeito Cara Olha essa bola Colocada na frente Vai colocar no capricho No azeite É o Mallorca né Se não ganhar do Mallorca também Bom dia Zezé Se não ganhar do Mallorca também Luba mandou um áudio O salário do Barcelona Tá atrasado Mandou um áudio Pro presidente Bom dia Zezé Não ganhar do Mallorca também E tão ganhando Aquele 60% Acho que vai sair agora Tá pro empresário Olha como é que entorta a marcação Olha como é que gosta E olha como é que ele gosta De jogar bola É isso aí que ele sabe fazer É isso aí que ele sabe fazer É isso aí que ele sabe fazer Entortar o adversário Por isso que se lesiona tanto E por isso que é tão É tão procurado em campo Ah mas velho Ah mas velho O que que tá acontecendo aí Aí com o perigo Mora Casa Grande O Barça tem a vantagem no placar Ó Ó Ó Ó Ó Ó A graça dele Casa Grande A graça dele É mas não toca bola também Aí não é bonito Não toca bola Deixa ele ser feliz Casa Grande Para de cortar o barato menino Para de cortar o barato menino Para de querer cortar o barato dele Toca em mim Toca em mim Toca pra mim Toca pra mim Pra mim Toca pra mim Luva Vai girar Atenção Girou mais um Para fazer Que golaço Que golaço Defendeu o goleiro Minha Nossa Senhora de Fatma Essa bora vai voltando Minha Nossa Senhora de Fatma Marcelo por aqui Luva de Pedreiro Recebe rápido Toca Para ninguém Atenção Recebeu Fez o drible Para bater Na gaveta Defendeu o goleiro É um pouco fome Vamos falar a verdade O menino da luva O menino da alegria Nas luvas Bota na frente Bota na frente Olha o perigo aí Olha o perigo aí Olha o que ele fez Minha Nossa Senhora de Fatma Essa bora vai voltar Essa bora vai voltar O luva tá todo mal posicionado Recebe agora Em posição de marcar Que golaço É dele Luva de Pedreiro Batidão Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração Olha como é que ele vem Aí ninguém para ele Aí eu já falei Que ninguém vai parar ele não E já bota na frente E já bota na frente Tava não Tava a mesma linha Eu acho que tava a mesma linha Ali foi equivocada A marcação Calma Calma que aí tem jogador Aí o luva gosta Aí é a área que ele gosta de jogar Aí é a área que ele gosta de jogar Casa Grande Aí é a área que ele gosta de jogar Casa Grande E Casa Grande Ó Faz a mandinga Tá na frente Faz a mandinga Toca luva Ele gosta de participar do jogo É isso aí que ele gosta Ó Já cortou o primeiro Sai Aí foi de entortar a coluna do zagueiro O famoso quebra-coluna do luva Famosa quebrada de coluna do menino Todo jogo é hat-trick Criançada já traz o cartaz Hoje tem hat-trick do luva Será que hoje tem? Será que hoje tem? E o luva vem avançando Pra bater Eu acho que hoje tem hat-trick dele hein Eu acho que hoje tem hat-trick do luva Defendeu o goleiro Quando chega na perna direita do homem É difícil parar ele hein Casa Grande É difícil É difícil Bateu no meio da área Joga limpo Joga sério Afasta dali Bola vai chegar no pé de quem sabe Pra tentar Opa Não pode bobear Luva Você não pode bobear desse jeito aí não Senão você vai pro banco Luva Não bobeia desse jeito não Luva Olha a batida Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Nossa Jogou lá dentro Jogaram demais tá 4x0 Barcelona Jogando como o Barcelona Barcelona Jogando como o Barcelona É o Barcelona Jogando como o Barcelona Jogando do jeito que tem que jogar Jogando Impondo o seu ritmo Olha aí Natrave Natrave O goleiro Natrave Eita periga maraí Aí que não pode brincar Amigo Aí que não pode brincar Tô com 9.3 O que eu fiz de errado Partida impecável do menino Felipe Coutinho Felipe Coutinho tá ali Venha com a gente assistir ao vivo A mais um espetáculo de bola Olha o menino Olha o menino aí Olha o menino aí Olha o menino aí Caraca Como é que eu perdi esse gol? Como é que eu perdi esse gol? Tava na cara do gol Tava na cara do gol Olha aí Olha aí com o perigo mara Casa grande aí Com o perigo mara Eles vêm tocando a bola Eles são perigosos O time se é perigo É perigo Será que hoje não vai ter Hat-trick do Luva? Ele espera passar Ei Proxima Luva Henrique Gansel Ah 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 Tá Vamos ver quem passa Ninguém passa Nossa Mas é um imbecil mesmo né Na próxima eu não toco Toca a bola pra fazer isso aí É sério que o Camp Nou É desse tamanho só velho Achava que era bem maior A arquibancada de cima ali Tô julgando também Como se o jogo Mas o jogo é bem parecido As proporções cara Ah Não divide Luva Cê tá com a perninha Bamba ainda Luva Cê tá com a perninha Seca ainda Luva Cê tá com a perninha De gafanhoto ainda Luva Ó o Coutinho Que bola pro Luva Nossa O Coutinho Massou agora Meu irmão Gostei do Coutinho Tá Gostei do Coutinho Tá Gostei Gostei dele Felipe Coutinho Felipe Coutinho O que joga esse Felipe Coutinho Sem brincadeira Vai de cabeça De cabeça No complexo No complexo Olha a bola Ele foi bem demais Voltou direção No toque de cabeça Sem perigo Casagrande Casagrande Passou perto Eu daqui Já ia gritar gol Deia agarrar No colarinho do Pelé E nós ia sair pulando Casagrande Ah Não foi hat trick Mas foi dois gols Se o técnico não me der Pelo menos Uma barrinha cheia De pontinho verde Eu vou ficar pistola É sempre essa Essa perseguição Com o menino É Tá bom Avançar Ai Champions League Ai 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 Champions League Gosto de você Gosto Gosto Champions League A gente tem uma química Tá A gente tem uma química Ah Rapaziadão A gente vai jogar Vou simular rapidinho aqui Treinamento Pra gente conseguir Uma barrinha boa Já pra começar Como titular Né velho Vamos pegar o Lepizic Vamos pegar o Lepizic Se não passar Do Lepizic Ai Pode botar Na conta Do técnico Tem que passar Né Tem que passar Do Lepizic Tem que passar Do Lepizic Sim É obrigação É obrigação De um time que treinou E que tá bem treinado Bora Bora É Lepizic Fácil não Fácil não Olha o Peneco O Liva tá errando Muita coisa nesse começo Não tô gostando Do futebol Que eu tô vendo Casa Grande Não sei se é nervosismo De ser uma Champions League Mas calma Ó Ó o nervosismo aí Olha que ele bata essa bala Já botou pra correr Calma aí Calma aí Que ele botou pra correr Ó o Abraham Abraham Ó o Lepizic É perigoso É perigoso Perigoso Olha lá Olha lá Olha Olha a tacada De suruca do Luva Olha a bola Do Marcelo Do Real Madrid E aí O ventreiro de meta Tem que dar um pequeno corte Que eu fui dar Aquela soltada de barro A fã tá parecendo Uma récord Do nada Ele quer soltar Aquele Aquele jatada Essa bola vai chegando Por aqui Barcelona Barcelona Neles Quem sabe O Luva não desencanta Faz seu primeiro gol Na Champions League Mas Champions League Não tem jogo fácil Já vê aí Lepizic Já vê aí O Lepizic chegando Lepizic chegando Olha essa bola É perigoso Essa bola Que rebimboca Essa bola Que rebimboca Do jeito que gosta Essa bola Que rebimboca Do jeito que gosta Eu vi um pênalti Ali moleque Eu vi Um pênalti Ali moleque Olha a cabeça Passa perto Casagredo Passa perto São perigosos Casagredo São perigosos São perigosos Quando chegam São perigosos Aí o Luva O Luva não tá jogando nada Cala a boca Parou de fazer piada também Vamos jogar sério Agora é pro play Agora é FIFA Lies Aqui É a Dolfera É o Pro Pro Gameplay Pro Gameplay Pro Gameplay de FIFA Toma Aqui ó Quer gameplay de Pro Play Toma Ó Ó Ó Ó o Luva Henrique Gans Bota a bola onde quer Bota a bola onde quer Para batir Vai andar o Galeiro Essa bola tão segurando O menino na área Vai sobrar pra ele Cabeça com cabeça Aí é perigoso Bola chega na entrada Da área Volta atrás Volta no Luva Eu nem pedi Mas eles procuram A majestade O Golden Pesce tomou um tiro O Golden Pesce tomou Um frango moiado Na cara Meu nó Isso que fala Que tomou um frango Né mano Parece que o cara vai agarrar Um frango e escapa Já tentou agarrar Um frango na vida real O bicho parece Vai te matar Meu irmão É um bicho extremamente Maluco Olha a bola E 27 Nada do Barcelona Abriu pra caro Começa a ficar preocupado Cada grande Agora amigo Preocupação começa a acontecer Mas aí ó Tá aí o menino O menino que tá voando Tá voando E ó Sá que vira o jogo O que será que faz Perde a bola Perdeu a bola Não podia ter perdido a bola Porque perigo Contra-ataque vem Contra-ataque vem Chegando o Nepez Quebra Por irresponsabilidade dele Quase saiu o gol Eu vi o falado disso aí Quase que ele entrega a rapadura Quase que ele entrega a rapadura Olha a batida Defendeu o goleiro Sensacional Bateu Minha nossa senhora De fato Essa bola vai chegar na frente Olha o luva Olha o luva aí Olha o menino aí Menino da alegria Nas luvas Essa bola vai chegando aí Com o perigo maior A casa grande Aí com o perigo maior A casa grande Aí com o perigo maior A casa grande Olha o perigo aí Olha o perigo aí Olha o perigo Tem que chegar Tem que chegar Quem que tira Quem que tira Meu Deus Mano que goleiro louco O goleiro tomou a cachaça Antes de vir pro jogo Olha aí Olha o goleiro Tomou a cachaça Meu irmão Passaram um litro de corota Ali pra ele Antes do jogo Ele tomou O goleiro veio Só o canavial jogar bola Tomou um canavial de pinga Antes de jogar bola Estão querendo pegar o menino Já ouvi falar E aí Aí Eu já tava vendo Toma Já faz Luba Ai Caraca Caraca Olha o gool Gool Olha aquela narradora da ESPN Gool Do Barcelona Empata o jogo Barcelona E vem Luba de Pedreiro Bora lá em cima Olha o tapa Olha o tapa do mágico Olha o tapa do mágico O mágico bota a bola onde ele quer O mágico vai colocar a bola onde ele quer Já viu Esconde o coelho da cartona onde ele quer A bola tem que chegar Essa bola tem que chegar Em quem que ele quer jogo Essa bola tem que chegar nele Se chegar nele já dá espaço Já abre espaço pra realeza Já botou na frente Perigoso Estão batendo nele Estão batendo no menino Não estão gostando de casa grande Que estão batendo no menino Estão batendo no menino O juizão O juizão O juizão O juizão não está vendo nada O juizão O juizão tapou o olho O juizão O juizão está tapando o olho O juizão está passando o pano O juizão está passando o pano É aí que não pode É aí que não fica bonito pra ninguém Tapar o olho E dizer assim Segue o jogo Segue o jogo Não fica bonito pra ninguém O jogo tem que ser apitado Senão daqui a pouco O árbitro está perdendo O controle do jogo Não está batendo ainda mais no menino O menino não consegue Pegar na bola Sem ter distração E pega o menino Que eu quero ver Que golaço Olha o chute Ela faz assim Essa bola vem que nem uma cascavel Ela faz assim Mola vem que nem uma cascavel Pronta pra dar o bote Casa da grana É isso aí O que ele faz É isso aí Virou o jogo em Barcelona 2x1 Ai não estava impedido Nossa Não foi nossa Agora é Champions League Não tem jogo fácil É Champions League Você achou que ia ter jogo fácil Não vai ter Tentou colocar na frente E não conseguiu Essa bola agora Como é que vem Gosto de ver o jeito Que o Luba está jogando Está jogando como 10 Está jogando como Zico na Copa de 84 Está jogando como Zico na Copa de 82 82, 86, 90, 94 Mas eu vou campeão Está jogando como Branco Na Copa de 94 Está jogando como Ronaldinho Gaúcho Na Copa de 2002 Está jogando como Neymar Na Copa de 2014 Está jogando como Renato Augusto Na Copa contra a Bélgica em 2018 Está jogando como Mbappé Na Copa de 2018 Onde fez um grande jogo Está pegando no pé do Neymar Tá, mas vamos falar a verdade É um grande jogador E ó Encarna o mal do Mbappé Para bater Ele veio aqui no Mbappé Ele disse que ele assistiu Um DVD do Mbappé E disse assim Estou treinando a jogada Igual a Mbappé E quando ele chega assim Ó Ih, pegaram ele Estão pegando o menino Estão batendo Eu estou vendo o que vai dar aí Casagrana Então desde o começo do jogo Batendo, batendo E sem dar o menino A hora que ele tiver uma lesão O juizão vai dizer Não vi nada Não vi nada Casagrana A hora que ele tiver uma lesão Eu vou ficar bravo Sabe por quê? Por quê? O que acontece? O menino está ali Tomando pancada o jogo inteiro A hora que a bola chega Olha o perigo aí Olha o perigo aí Olha o perigo morando aí, amigo Olha o perigo morando aí, amigo Bora Alguém se apresenta Tocou pra quem? Será que chega? 2x1 Não é jogo fácil, não É porque eu joguei o jogo, mano Vocês viram que foi dois dias depois Já tem Champions Meu jogador não vem com fôlego muito legal Vou ficar que nem o Fred na Copa Só esperando uma bola na frente agora Alguém passa, mano Vocês esperam a bola muito em cima Se ele cruzar, é minha Eu acho que eu vou sair, mano Eu acho que eu vou sair Ainda bem que não me tirou Ainda bem que não me tirou Senão vai estragar o time Olha a brava aí Aí que eu quero ver, amigo Capricha, Luba Capricha, garoto Capricha, garoto Que bola Gol Uma assistência maravilhosa Uma assistência de quem sabe Nossa, o cara ainda buscou num voleio, mano O cara buscou num sem pulo ainda Eu nunca achei que essa bola ia chegar 3x1, barcelona Agora eu tô gostando, Casagrana Agora eu tô gostando Não vou mentir, não Agora que eu tô gostando Não vou mentir pra você Agora eu tô gostando Agora eu tô gostando Não vou mentir pra você Agora que eu tô gostando Não vou mentir Tô gostando do que eu tô vendo agora, Casagrana Agora que eu tô gostando Vai chegar na lua de pedreira aí, ó Ó, ó como é que ele já bota Já impõe o ritmo do jogo E já vai botar a bola perigosa Muito mal, hein Mano, a bola era na diagonal A bola foi totalmente torta Ó Ó Ó GOOOOOOOL Tô no barcelona Casagrande 4x1 Amigo Que passeio E eu tô do 201 pra você Eita Bola vem perigosa Casa Grande Bola vem perigosa Bola vem que vem perigosa Bola vem daquele jeito Eita A perna torceu Olha aí Olha aí Olha aí Na caramba É 4x1 Para o time do Luba de Pedreiro Gostei do que eu vi E Casa Grande Gostei do que eu vi Tá Foi um bom jogo Quem veio pro jogo gostou do que viu E a gente sai vendo que tem futebol Pra continuar crescendo Né Casa Grande Foi um grande jogo Mas tem vários oponentes aí De muita habilidade também Que pode ter perigo aí É Foi uma grande estreia na Champions League Metemos um 4x1 E é isso rapaziada Deixa o like aí Até o próximo vídeo Luba de Pedreiro Tamo junto a mais Beijão Um abraço Eu fui Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti